oi oi gente tudo bem com vocês olha onde está mais um blog deste canal olha os convidados especiais onde nós está aqui no outro lado do mundo dorado dorado pãozinho uma foca o destino corumbá e a anésia tá aí empolgando mas ainda para corumbá na segunda rádio o clima olha só para dar aí ó na equipe não gosta de padaria a neve na padaria agora é pãozão no fundo tem os padeiros fabricando pão ela não pode ser em mim e aqui prosseguimos nossa viagem com desculpa a sua casa ó agora inverteu Vanessa tava com saudade da elza aí foi lá para trás e mais ou menos mais ou a estradeira o corubá também morando no peixe peixe morango ai picanha tudo a cerveja só vão começar no turno nossa aí vamos rodar o mato grosso todo aí vai conhecer o outro país também vai eu de repente não pedi isso não pedi teste bolívia que se pedir no novo não mão de vaca o que era errado aí não tridente é dente não preto é isso o que caiu que funciona quantos metros precisar quantos anos atrás você comprou sua linguiça aqui uma 20 ó para aí eu vou te filmar o lugar ali ó vamos provar em quantos anos na hora é a famosa essa linguiça de maracajú que demais só trouxe uma pecinha só nesse deu 70 paus aqui porra tudo isso olha gente nossa estrada meu povo chuva viagem toda tá louco chegar para tomar pinga meio-dia não é caçando um lugar para almoçar o lugar horrível horrível nós estamos aqui em em daqui da hora não tá caçando um buraco para mijar que tinha ser elegante e o buraco 50 metros na rotatória pegue a primeira saída para br2002 vamos almoçar ai que negocinho levou um para mim o pantanal a gente legal a decoração ó gente acabou de almoçar tá voltando tá pensando em comer o marco vai levar um salamão eu quero um desse aqui ó não pegou aqui não pegou aqui ó peguei a minha peça pra petaquinha queremos bala quero um desse um desse um desse aqui gente aí eles têm aqui esses negócios para vender ó legal né lavada de pescar estamos entrando no pantanal está comendo cadê a bolagem aí a situação aqui ó ó ó o sogro faz ó o guarda chicleta guarda chicleta guarda chicleta guarda depois ó não é brincadeira gente que nojo viu o sogro é esperto ó já estamos tomando café 40 minutos depois do almoço bolacinha de sal ao café olha tamo quase chegando pois assim eu espero rio miranda eita que piões o marco ta com piões não é preciso tanto que se coça do nada um pedágio a vontade de rir é grande mas a de chorar é maior serve o pantanal ta quase gente a chuva continua dois mil anos depois finalmente corumba megalopoli as cara de derrotado cansado ai tu ta pra ver morrendo o marinho e o que ta acontecendo aqui chovendo um tour pela cidade a gente ta aqui em frente ao aeroporto a turma vamos numa feirinha aqui que fala como que é o nome da feira? ninguém vai me falar? não sei feira boliviana gente comprar horrores Marcão já foi pra bolívia de cedo encheu poçante 150 reais 3,80 gasolina 3,80 olha o aeroporto ai e também tem trem em algum buraco por aqui porque a gente ouviu fofo há 5 anos há 5 anos atrás minha sogra e meu sogro e minha cunhada a Tata veio pra cá e eles me mandaram fotos de uns trengas que é a cidade dos peixes de abóbora sei lá do que né pintado na moranga ai que aconteceu ai eu tava aguada pra vim pra cá porque eu quero comer esses troços ao molho e de morango não sei o que que eu amo ai o tio saiu hoje cedo e falou assim que hoje ele vai fazer um pintado, um pacu, não sei com banana da terra olha lá ai o Marco falou que vai pedir pra mulher que trabalha ali da Lara fritar dois ovos ai ta do pó não tem um minuto de paz pobre é uma coisa triste ai misericórdia aqui começou o movimento ó ó gente centrão ó o que que é isso aqui ó base aqui pelo jeito é uma cidade bem antiga né gente é onde que é essa feira que eu nunca to vendo feira você quer pra lá meio dia fecha a feira agora que é umas 10 horas ota pipoca ai gente galinha vamos lá ver o que tem na feira vamos lá ver o que tem na feira pra vender temperos ai a banana até vocês vão ver as roupas olha olha a área tá já com aqui literalmente é pessoal da bolívia que monta essas feirinhas aqui entendeu tem de tudo ó desde medicação é grãos roupa verdura tudo tudo eita porra olha aí ó tamanhozinho bonito aham olha o tamanho dos meios olha a área xicrinhas ai que linda é pitiquinha gente a sogra tá querendo comprar aqui ó lençóis lençóis quantos fios? 300? 3.800 fios gente olha isso ó 300 fios uma montinha com fios bom né vai comprar quantos lençóis? uns quatro é um lençóis ai tá azul assim por causa do telhado só que ela é de muitos fios mesmo lençóis bom e barato tio que indicou né vem aqui atrás ó o Marcos aqui o Marcos vem Marcos comprar lençóis de fios Marcos não fala assim da sua mamacita Adelante separado barato demais gente quem acompanha o instagram vem cá sabe que a gente foi no oftalmo essa semana né ó indo abrindo tudo foi no pagou o hospital dos olhos pra ir agora tá na feirinha querendo comprar óculos de grau já tem a consulta eu vou gente ô gente eu vou fazer pelo amor de deus hein e é um tecido bom eita elástico toda artesanal olha lá as colores tem flor olha aquele de bolinha com listra que lindo obrigado amigo eu pedi um paninho desse de brinde não pedi não pô você já foi melhor nessas coisas pois é já foi né já foi eu não quero nem pechinchar mais já chora já dá já paga graças amigo obrigada minha soga tem problema de pressão aí ela gosta de andar com uma toinha dessa pra escorrer o suor pode levar um? assim conhece? ah pelo amor de deus não ganhamos nem brinde o tio tava falando que tem uma dessas cadê ele? essas barraquinhas de roupa que a gente vai agora que tem uns com etiqueta eles compram vende fora e tudo e revende aqui coisas com etiqueta e tudo com o preço em cima não o Marcos não o Marcos não tá vendo o relógio não né misericórdia que nem dá nós vamos vim congregar aqui viu pra ver dia de culto hoje tem culto quarta-feira ai gente canseira gente eu tenho a vontade de ter um negócio mesmo deixa eu ver Marcos olha Marcos olha Marcos seu irmão lembrou não sei mas que porra é essa? cara eu tenho a vontade de ter esses negócios vocês não tem noção esses macacão eu acho lindo olha que lindo olha que lindo olha que gostosinho gente as roupas aqui é muito barato gente vocês não tem noção nossa Jesus Cristo pra lá ainda tem mais feira meu amor olha isso aqui cara eu sou apaixonado esses macacão imagina Marquinhos com um macacão desse vai ficar lindo minha mãe do céu olha aqui gente quanto que é? 30 30? olha agora você vai ter que levar 3 não gente 30 reais dá uma olhada 30 conto meu o que é isso? calça do Moisés eu duvido alguém comprar uma dessas pra gente levar esse é o camomila original o que é? o que é? orégano eu duvido alguém levar isso aqui pra gente comer gente peguei no flagra aproveita a feira minha amiga aproveite a feira na feira minha amiga vamos aproveitar vamos gastar o dinheiro coloca Marcos só pra me ver coloca que eu peguei esse de longe amigo pega uma e coloca pega uma e coloca no ato do crime vai Marcos depois eu volto sozinho Marcos põe aquela ali ai Corinthians amor põe aquela ali essa aqui ó não você é bobo? pega logo essa é besta acimentando o outro lá então põe não isso aqui não anda logo Crow aqui Crow do alto aqui ó põe pra me ver isso aqui não anda logo vai Crow o maluco é brabo bora peguei no flagra olha o selfie querendo levar esse óculos aqui ó finalizando a feira gente vim aqui pra comprar um sabonete de mojango é que é cheiroso? é gostoso até pra não tá com medo não você é burro cara que loucura olha o que você comprou marca é louco por cheiro de sabonete pior que é gostoso gente dá vontade de comer olha quem tem preguiça de coisar as coisas até aqui vim cortadinho ó pergunta Marco pede uma mordida pra ver bom dia qual que é a qualidade dessa maçã? a maçã não tem não argentina não mas essa aqui é aquela de buia ou não? não é argentina e tem a gala né é de delíte não é uma aqui de buia? de pedaço assim não? não não quanto que é o quilo? tá 10 tá 10 mas tá quase fechando cai menos né aí gente a nossa feira chega lá eu mostro e aí gastaram horrores? é claro pode ir embora agora? 1.300 dólares horrores ó agora tem um peixinho com banana da terra esperando nós a minha caixa tá caindo não vem se eu levantar a caixa pra cima ai que orgulho guardou ele meu deus ó o povo almoçando sombra gostosa ai gente essa é a feirinha da de corumbá onde o Marco vai gente? acho que ele vai trocar ele quer levar um dinheiro da bolívia de recordação uma hora depois 100 100 bolivianos? não, eu queria... qual que é a nota mais baixo? 10 e 1 10 bolivianos? só me lembrar tá o Marco sabe explicar nada brasileiro né 2 horas depois tira foto desse tira foto desse mas não acha vou sentir uma foto leva de recordação vai é 50 reais 40 reais 40 reais? ele queria pouquinho só pra guardar claro eu sempre tenho que ter isso viver mas não sei ah mas vai que amanhã não é passo que você tem ah tá obrigada foi daquela cochilada sorvete cedo vamos fala da água, Marco, aqui no vídeo não, ele pegou sorvete, cheguei na mesa pra comer e a mulher pegou uma garrafa d'água não sei não, pediato, mas fica quieto né porque dá cedo depois e é o costume deles na faixa água na faixa é tá bom lá a sorveteria cristal é a sorveteria mais antiga que é um buffet lá e lá né e lá é a parte de tem bolo, tem pudim, não sei o que Corumbá tem 400 anos é cidade histórica da marinha da marinha é tem porto da marinha tem do quartel olha aí gente as ruas e aí viemos na parte histórica da cidade de Corumbá que nem meu sogro falou ela tem 800 anos olha isso olha a coisa mais linda aqui é uma cidade muito histórica cara linda, vou mostrar pra vocês olha isso marinha olha as barcas olha as barcas lindo né gente e viemos numa época maravilhosa olha não pode ser demolido esses prédios como a barca está saindo lá legal não pode ser demolida por ser patrimônio histórico que fala né oh lindo demais acho que isso daqui se não me engano é o rio será que é rio paraguaia aqui? Vamos ver Olha lá, galera Que lindo, né? Quantas horas? Eu passei de 30 a 40 minutos Vai pra lá e volta Dá uma volta na ilha, devagar Se vier um jacaré para pra vocês tirar foto Vai correndo devagar Quanto que é? 25 pessoas Vou mostrar aqui Olha hoje o jantar que o tio fez pra nós Maravilha Um pouco de cada, né, Rúquio? Segunda não tem não Você é o dono da pensão 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 Obrigado.